Que coisa, olha, vou contar uma coisa pra você, o duro que eu fico ali tentando não ver e dessa vez não vi nada, não consegui, até a argola que nós estamos acostumados já a ver ele me surpreendeu com um desfecho sensacional. Você, você trabalha onde? Eu trabalho em festa de crianças, trabalho na igreja, ultimamente eu estou morando no Rio de Janeiro e tenho fazendo um trabalho e vem dando um bom resultado. Foi bastante trabalho para chegar aqui. Há quanto tempo você pratica? Ah, já está fazendo sete anos. Sete anos. Quero até mandar um abraço aqui para a minha cidade, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais, que eu sou muito querido por eles. Alô, Visconde do Rio Branco, alô, Minas Gerais. Olha, você veio do Rio de Janeiro hoje. É, atualmente estou morando no Rio de Janeiro, estou trabalhando. Oi, Ara Negrete, enquanto eu pago o show do Mago. Excelente, fiquei boba, que não dá para acompanhar, a gente tenta ver o que está acontecendo, mas não sei. Que é uma delícia, não é? Uma delícia de ver. Excelente, cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Cida Marques, quanto eu pago o show, Cida? Super, excelente. E o show dele é assim, ele surpreende e dá vontade de quero mais. Assim, cada vez você vai assistindo as cartas, fica impressionada. Isso é de popó, é assim mesmo, né? Por isso que não repete, né? Quem quer mais... Eu fiquei impressionada, eu quero mais, eu quero assistir. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta, José Augusto, quanto eu pago o show? Olha, eu fiquei pescando aqui para ver se via alguma coisa e tal, não... Como é que ele conseguiu tirar tanta garrafa daquelas... Eu te explico, Zé. É o vício, Zé, é o vício. É o da mágica, da mágica, da mágica. O da mágica. O da mágica, ele vai, ele faz, ele... Aí é só garrafa, é só garrafa. Cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Oswald Belli, quanto eu pago o show, Oswald? A rapidez, estava comentando a Coyar, a rapidez com que você faz a parte dos baralhos. Eu fiquei impressionado, eu gosto muito de mágica. Sou fã, fã. Você faz alguma? Não. Já ia te desafiar? Não, eu gostaria até de aprender, viu? Tá certo. Então você me traga na próxima vez uma mágica para o Belli aprender, viu? É o quê? Não sei, eu desde criança eu... Para mim eu prefiro aquela moeda que uma vira duzentas, aí é a minha preferida. Eu vou dar cento e cinquenta. Cento e cinquenta. Maria Alcina, quanto eu pago o show. Ah, fiquei passando a atenção no jeito dele olhar também, né? Fiquei penotizando a gente assim. Ah, ele tem também, o tiquezinho dele de pesado. É igual o Ronaldinho Gaúcho, ele fala que vai jogar lá e faz assim. É, é. Uma coisa de penotizar, gente. Bom, isso. E o final foi espetacular. Cento e cinquenta também. Cento e cinquenta, honabilidade. Total mil pontos. Parabéns. Volte mais vezes. Tá me devendo um replay. Tá me devendo um replay.